A minha! Nossa! Esse golpe acertou o encheio! Você que está aí nos assistindo em casa, online ou mesmo na rua, você quer ver o clima esquentar? Que tal assim? Quer ver o suor em sangue? Então prepare-se para o evento mais emocionante do dia! Vocês conseguiram ver esse golpe brutal pela transmissão, ouviu? Cacetada! A plateia vai ao delírio, clamando por mais ação! Nossa, que show! Minha gente, que golpe foi esse? Deve ter doído muito! Não acredito nisso! Oh, clima tá têncil! Nossos lutadores já estão prontos! E você? Vamos lá, sua pacote! Pois as apostas foram encerradas e tá tudo pronto por arrancar rabo! Minha nossa, que bofetada foi essa? Isso vai ser divertido! Ele tá sendo completamente destruído! É isso que eu tô falando! Um golpe duro de alguém que sabe o que tá fazendo! Prepare-se para chorar! Caramba! Será que isso foi o golpe da vitória? E ele caiu! Vocês conseguiram ver a minha transmissão, ouviu? Viu? Estamos de volta com o único esporte que vale a pena acompanhar nessa cidade! Cansado de ver a falência das instituições e da sociedade? Então vem assistir a dois lutadores se esmurrarem no ringue! Não mexe com o dedo sec, colega! Ah, e agora chega! Que golpe inacreditável! Acho que não levanta mais depois desse aí! Ai, caramba! Esse foi um golpe tanto! Se é fraca demais, não tem graça! É a madrugada! Tá molando sério! Ninguém conseguiria se levantar de um coice desse! Cansado de Sierra Tchau, tchau.